Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Ian, e se tu não dá licença, porque quero chegar marcando a minha presença. No vídeo de hoje, rapaziada, vou mostrar as minhas roupas todinha do meu cofre, que tem no meu cofre e na minha coleção. Beleza, rapaziada? Olá, meu nome é... Quando chegar, leio os cofre lá, volto com vocês, valeu? Agora, rapaziada, eu vou vir aqui no meu cofre. Essa, 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 essa. Daquele nome, isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso aqui, isso aqui foi desde o meu primeiro passo. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí e é muita coisa galera e e eu acho que eu tô com a gente não tem muita coisa não A gente também não olha ruim A gente também também Só leituras pra fazer O que você gostava deste vídeo E eu coloco o botão Mas se não tiver, é isso mesmo. Vou botar um personagem feminino. Feminino, eu tô mais roupa bonita do que masculino, do que feminino. O que eu fiz isso aí? Vamos lá. Pensei que eu só gostei desses dois Só vamos, rapaziada Mostrando tudo pra vocês Se eu adiantar mais, o vídeo já tá ficando mais ruim É isso mesmo Deixa eu botar lá em cima Deixa eu botar essa Máscara, vou botar essa Eu só boto isso, rapaziada Amanhã eu vou pegar minha calça angelical Comprar calça angelical amanhã E bota Tem um bocadinho também E tem esses Aí agora eu vou mudar pro meu personagem Jogo mais de clara, rapaziada Deixa eu botar pra vocês Agora vamos pra colégio Não tenho muito esquina E aí Tá se bem, chiquitititit E aí Eu acho que eu vou botar isso E aí level up se queria montar você tem um SS e agora eu peguei 2 meses mas não peguei permanente esse que eu peguei permanente não peguei permanente não peguei permanente não 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 vamos ver no avião, eu volto com vocês só vamos, gurizada vou pular ali na Puxinok ou na PEC vou na BIMA só vamos no avião internet boa é assim galera isso é o que dá ficar roubando internet da vizinha caralho, pulei muito antes eita filha parece um porco ainda bem que eu não perdi HP hum foi o que tio tá pra onde? vai lá de novo, vai só vamos rapaziada perda essa hum Obrigado. 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 Clipa. Caraca, rapaziada. Não deu clipe isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, rapaziada. Valeu, falou e fui.